Olá, meu nome é Cotrim, professor da casa, e estou aqui para apresentar para vocês o curso de anatomia em planos. Esse vídeo é uma demonstração de como usar a perspectiva e usar os planos para construir a figura humana. É uma anatomia mais voltada aos blocos, ao estudo de luz e sombra. Você pode notar que eu montei um RAF, a base de estrutura primeiro, puxando a perspectiva através da proporção, e coloquei os blocos e comecei a traçar a perspectiva sem a preocupação com o músculo. A preocupação é proporção, planos e iluminação. E a matéria inteira é a figura completa. E a matéria inteira é a figura completa.